Fala pessoal, meu nome é Mário Pizzani e hoje nós vamos continuar nossa aula aqui no nosso curso de verão falando aí sobre os indicadores dentro do mercado. Na aula de hoje eu vou falar sobre o MACD e nós vamos ver aqui as suas propriedades e como a gente pode fazer uma operação utilizando esse indicador. Direto ao ponto. Esse curso de verão é 100% gratuito oferecido pelo Projetos 10%. Então você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, então inscreva-se, ative o sininho e também compartilhe com os seus amigos a nossa videoaula de hoje. Vamos lá pessoal, direto ao ponto. Então veja só, eu trago aqui para vocês, vamos falar um pouquinho do MACD. Lembrando, tem mais sobre o MACD em aulas anteriores. Então é só você entrar ali nas aulas anteriores para você aprender um pouco mais. Aqui eu já vou mostrar direto ao ponto como a gente pode trabalhar através das divergências desse indicador, o MACD. Veja só pessoal, aqui eu coloquei o BOVA11. Para quem não sabe o que é o BOVA11, ele é um ETF do índice Bovespa. Então você tem ali o índice Bovespa e se eu quero operar, por exemplo, o índice Bovespa, não dá. Então eu opero pelo ETF, que é o BOVA11, ou eu opero pelo índice futuro. Então eu vou pegar aqui o BOVA11, ele é, dá para você operar por ele, ele é contratos unitários e aí você pode comprar de um em um. Veja só, aqui que interessante. Eu estou com o MACD, então se você quiser inserir o MACD, vai lá inserir no indicador, busca pelo MACD, coloca aqui no teu gráfico, deixa ele padrão 26, 12 e 9. Lembrando, essa linha aqui, que está nessa cor aqui mais para verde água, seria a linha de sinal, que é a linha MACD, e a média móvel de 9, que está aqui em vermelho. Então toda vez que ele cruza, ele te dá algum sinal. Dependendo da localização, se ele estiver acima do eixo 0 e a linha de sinal cruza acima da média, ele oferece para você um padrão de compra. E se ele cruza para baixo e ele estiver abaixo do eixo 0, ele te dá um padrão de venda. Mas vamos falar sobre as divergências, que é o que eu quero comentar aqui com vocês. Veja que interessante, por exemplo, o BOVA11, significa que aqui ele estava numa tendência de baixo, uma tendência de baixo secundária. Então, o BOVA11 caindo, fazendo topos menores que os anteriores. A hora que você olha aqui para o histograma, que são essas barras, veja que o histograma começou a fazer aqui mínimas maiores, enquanto os preços estavam fazendo mínimas menores. O que significa que se ele romper, por exemplo, o último topo deixado, então esse é o último topo deixado nessa condição. Por quê? Porque ele estava fazendo aqui mínimas cada vez menores, mínimas não, desculpa, máximas cada vez menores e mínimas também menores. Mas o histograma do MACD, que é essa barra que está aqui, se você quer saber mais, vai lá no vídeo anterior, que tem lá explicando, a mínima dele foi maior. Então, as mínimas dele já não foram menores que essa mínima aqui absoluta. Então, eu marco, por exemplo, esse topo. Então, eu marco aqui esse topo. Marquei esse topo. A partir do ponto que eu tenho esse rompimento, então eu projeto um alvo aqui espelhado para cima, certo? Então, ele rompeu. No que ele rompeu, o que eu posso atribuir? Aqui ele está dando uma compra, certo? Eu posso fazer uma definição, por exemplo, do meu stop e aí eu projeto o meu alvo. Então, você tem o primeiro alvo de FIBO, segundo alvo de FIBO, terceiro alvo de FIBO e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma compra pela divergência do MACD. Vamos pegar outro exemplo aqui dentro do nosso gráfico, tá? Outro exemplo. Então, aqui tenho mais um exemplo dessa condição. Então, veja que o Bovespa, o Bovão estava caindo, fazendo aqui topos cada vez menores, certo? Os fundos também são cada vez menores. E veja que os fundos aqui do histograma do MACD, ele já estava numa condição de fazer fundos maiores, tá? Gerando essa divergência. Então, se ele rompe um topo anterior, então esse foi o último topo menor deixado, significa que eu tenho uma compra a partir desse rompimento, o stop aqui nesse fundo e os alvos projetados para cima. Veja que ele até caiu aqui, mas não foi ali no fundo onde seria o stop e ainda continuou a subir dessa movimentação. Isso significa que eu tenho uma compra pela divergência do próprio MACD, tá? Bem interessante. E eu posso ir acompanhando isso em vários detalhes. Pode ter também uma situação ao contrário, tá? Então, vamos ver aqui uma situação, por exemplo, onde o mercado estava subindo e aí ele começou a retornar para uma movimentação de baixa. Tem também essa condição muitas vezes quando a gente for analisar o nosso gráfico, né? Então, aqui, por exemplo, o mercado está subindo, fazendo topos e fundos maiores, ok? E o MACD estava já fazendo topos menores. Eu pego, por exemplo, o último fundo desse movimento, projeto ele aqui para baixo. Então, se ele perder a mínima dessa movimentação, eu tenho uma venda, o stop e os alvos para baixo, principalmente o alvo de 100%. Então, essas são formas de trabalhar pela divergência desse indicador, que é o MACD. E lembrando, eu posso trabalhar também através das linhas de sinal, né? Então, as linhas de sinal que estão aqui, ó. A linha de sinal MACD, que é essa aqui na verde água, e a média móvel de 9. Quando ela cruza para cima e ela estando acima do eixo zero, então aqui está o eixo zero. Se ela fizer um cruzamento positivo, eu tenho uma compra. Então, isso significa que nessa condição aqui, tá? Quando ela fez esse cruzamento, que foi basicamente aqui, eu tenho uma compra pelo próprio MACD, né? Então, a compra dada ali por esse rompimento. O stop aqui nesse último fundo, e aí eu projeto, por exemplo, esse movimento aqui para cima, né? Então, eu tenho esse movimento anterior que eu posso projetar para cima, pelo cruzamento da linha MACD, tá? Se for numa condição de baixa, vamos ver aqui se tem alguma condição de baixa. Dentro do gráfico fazendo um cruzamento, tem aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ver, ó. Veja que a linha estava abaixo do eixo zero, passou para cima, cruzou para baixo. Então, significa que aqui eu tenho uma venda dele, do MACD. Eu pego aqui, projeto essa movimentação, por exemplo, para baixo, definindo o meu risco aqui em cima, e meu alvo 100% para baixo, porque ele cruzou a linha MACD para baixo. Aqui ele também cruzou, ó. Então, significa que aqui eu também tenho uma outra situação vendedora, tá? Então, ele perdeu essa mínima, ó, cruzou o MACD para baixo. Então, meu stop ali no topo, e meu alvo projetado para baixo dessa movimentação aqui em 100%. Ok? Então, são formas que você pode trabalhar no MACD. Tanto pela divergência, quanto pelo cruzamento de suas linhas. Só lembrando, tá, pessoal? A gente falou sobre isso na aula anterior. Quando você for buscar por compra, compre quando a linha de sinal cruzar a média móvel, quando ela estiver acima do eixo zero. Então, aqui seria ponto, por exemplo, para compra. Aqui seria ponto para compra, tá? Sempre quando estiver acima. E venda, só vende ele quando ele cruzar para baixo e ele estiver abaixo do eixo zero. E você vai ter mais sucesso nas suas operações no dia a dia. Beleza? Bom, era isso. Uma aula direta, uma aula curta e rápida, direto ao ponto para você ali, como você pode fazer operações utilizando o MACD. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e nos vemos nas próximas aulas. E aí E aí